Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente, sou professor de língua portuguesa e redação, idealizador do canal Professor Cacildo Souza. Aqui nós trabalhamos conteúdos para concursos, exames e outras seleções. Nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre a prova para o exame de seleção do IFRN técnico de nível integrado que aconteceu no último dia 26 de novembro. Como a maioria sabe, esse exame é destinado às pessoas que desejam ingressar no ensino médio na modalidade integrada, médio barra técnico do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, nesse caso do Rio Grande do Norte, mas em todos os IFs esse exame acontece para selecionar os seus estudantes dessa modalidade. Então é uma prova feita pela banca Funcerne, uma banca que tem também atuado no meio de concursos aí, uma banca bastante requisitada e ativa ultimamente e que não deixa o seu padrão cair. Então o que é que nós vamos fazer? Comentar de maneira objetiva, nós vamos fazer uma resolução de prova exatamente, porque isso a gente faz quando vai revisar para a prova desse exame. E o que nós queremos aqui é comentar as principais questões, ratificar as respostas, não vi assim nenhuma questão que pudesse ser objeto de recurso. Então vamos lá. A gente tem aí algumas situações para serem vistas, ok? Algumas situações para serem vistas, que nós vamos agora fazer esses comentários. A prova, tá bem claro aí o que a prova traz, que são textos variados. Vocês observem que sempre há uma variação nos textos. Isso acontece porque esses textos também servirão de base para a prova de português, a prova de matemática e a prova de redação. São várias coisas ao mesmo tempo. Você tem aí uma noção da importância desses textos. Vou abrir o caderno agora para vocês e vamos lá. O primeiro texto que nós temos, eu considero como se fosse uma notícia. É um texto que traz aí o que é determinado evento, que é o evento, a cúpula da Amazônia e quais as expectativas para o evento no Pará. Então você tem aqui, olha, um caráter, é um texto mais parecido, até na sua formatação, com uma notícia. E aí depois você tem dados informacionais, que aí vira mais como um artigo informativo. De qualquer modo, é um texto em que predomina a exposição, a explicação. Isso é importante para responder a primeira pergunta. O texto 2 é uma charge, a charge sempre traz abordagem crítica e o texto 3 é um gráfico. Então você tem uma variação nos gêneros que indicam que o aluno vai precisar sempre de uma atenção muito grande para resolver essa prova. Então a questão número 1 não poderia ser diferente em se tratando da Funcerne, que é em relação ao propósito comunicativo dominante. se é um texto informativo, não pode ser discutir, não pode ser apresentar, pode ser apresentar, né? Não é, não é, não pode ser aí alguma coisa ligada à argumentação. Apresentar um quadro de desmatamento da Amazônia. Isso aqui é muito específico. E isso aqui é específico do texto 3. O quadro de desmatamento está aqui. no gráfico, mas ele quer saber do texto 1. Aí não pode ser a B, porque a gente já explicou o motivo. A C, apresentar a programação, também é muito específico. É muito específico. Por quê? Não é só apresentar a programação. Isso aí faz parte do todo. E qual é o todo? É informar o leitor sobre um evento cuja temática trata de questões ambientais. Aí aqui está de forma geral. Se é um propósito comunicativo dominante, isso está ligado à ideia geral ou central. Então, a resposta da número 1 estava bem clara. A do texto 2 vai estar mais clara ainda, porque pegando o mesmo raciocínio de ser um texto expositivo, não poderia ser defender uma solução, não poderia ser problematizar, não poderia ser discutir. Tudo isso aqui está no campo da argumentação. Então, o texto não é argumentativo. É para situar o leitor no contexto da discussão, apresentando sucintamente o que é uma coisa sucinta. O texto é de modo objetivo, o objeto, até que é redundância aqui, de que tratará o texto bem tranquilo em relação ao que a gente observa da banca Funcerne. Vocês observem que o padrão é mantido. Então, quem vai se preparar para uma prova desta, uma prova que é realizada pela Funcerne, uma prova que serve para a seleção ao IFRN, tem que observar esses detalhes. Não basta saber o conteúdo, tem que saber como a banca cobra. Aí, no parágrafo 3 do texto 1, o uso dos parênteses se justifica por... Pessoal, parênteses sempre vai servir para introduzir esclarecimentos adicionais. Então, pode ser, poderia ser para apresentar o significado das expressões. Não teria problema nenhum. Poderia ser explicar o significado de siglas, poderia introduzir explicações acessórias e dar destaque às informações. O que é que você tem que fazer? Aí, nesse caso, você tem que olhar o texto. Linha 3, é o parágrafo 3 do texto 1. Então, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro parágrafo está aqui. O terceiro parágrafo é este. Então, olhem os parênteses. Para que servem? Para esclarecer coisas relativas às informações que estão fora. Por exemplo, Indonésia, países com florestas tropicais. São Vicente e Granadinas, país que ocupa a presidência da CELAC. França, pela Guiana Francesa. Alemanha e Noruega, principais doadores do fundo da Amazônia. Então, são informações adicionais. São esclarecimentos, mas que não ficam nas informações principais. O que não é principal só pode ser o quê? Acessório. Por isso que aqui a resposta foi letra C, sem nenhum problema de interpretação. Aí aqui, ainda de acordo com o texto 1, é correto afirmar que... Então, isso aqui a questão não é de interpretação. É questão de compreensão. Se é questão de compreensão, você não precisa fazer certas associações. Aí diz, a mudança climática provocou o desmatamento. O desmatamento é o contrário. O desmatamento é que provoca a mudança climática, ajuda a provocar. A pauta principal da cúpula da Amazônia serão os problemas sociais. Enfrentado por grupos sociais, como os povos originais não é social. A questão é ambiental. Embora a questão ambiental também esteja incluída em social, mas não é. Ele é mais específico. Não são os problemas sociais. Os problemas sociais podem ser gerados em decorrência desses problemas ambientais. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí você tem C e D. As pesquisas apontam que o desmatamento de um quarto da floresta amazônica ocasionaria um colapso ambiental. E a meta estabelecida pelo Brasil para a superação do desmatamento já foi atingida. Aqui você nem precisa olhar para o texto. Então, aqui você teria como marcar até por eliminação. Você não precisaria nem olhar para o texto. Mas se você for falar em pesquisas, aqui, quando você olha, é uma coisa que você tem que ter conhecimento de matemática. Observem. Quando ele diz aqui. De acordo com um documento do Observatório do Clima, estudos recentes têm levantado a hipótese de o bioma amazônico estar em colapso por conta do efeito combinado de desmatamento e mudança de clima. Isso poderia ocasionar um desmatamento de cerca de 25% da área da floresta. Isso significa o quê? 1 quarto, porque 1 dividido por 4 é 0,25 e 0,25 é igual a 25%. Então, isso aqui tanto serve para português como para matemática. Você não teria como esquecer isso aí. Então, as pesquisas apontam que o desmatamento de 1 quarto da floresta ocasionaria um colapso ambiental. 1 quarto é 25%. Então, poderia ocasionar um desmatamento em cerca de 25% da floresta. A Amazônia tem mudado na região, no nordeste da floresta, um desmatamento chega a 40%. Aí, a informação é isso aqui. Isso significa um colapso climático que já chegou e pode piorar. Então, esse 25% significaria um colapso. A informação aqui principal. Primeiro, ele faz aqui de maneira geral. Estudos ter levantado a hipótese desse colapso por causa do desmatamento e mudança de clima. Esse desmatamento em cerca de 25% é que poderia gerar esse colapso. Ok? Então, aqui por eliminação, você chegaria. Que o desmatamento de 1 quarto da floresta ocasionaria um colapso ambiental. No caso aqui, 25%. A leitura do texto 1 permite inferir o quê? Aí, agora é a interpretação. Inferir é a interpretação. E o governo brasileiro demonstra interesse em desenvolver políticas públicas. Por que é inferir? Porque isso não está no texto. Mas, quando você diz aqui... Observem bem. Quando você diz aqui, quando ele fala... Mas, deixando, o presidente Luiz Inácio confirmou a intenção de realizar o evento em uma cidade da Amazônia. Da Amazônia Legal Brasileira. Se ele confirma a intenção de realizar um evento, isso nos leva a crer que ele tem interesse de, pelo menos, discutir essa situação. Então, ele mostra interesse em desenvolver políticas para resolver problemas ambientais ao realizar um evento dessa natureza. Por quê? Qual seria a intenção de realizar um evento dessa natureza? Seria apenas... Apenas, entre aspas, na hora que se realiza um evento dessa natureza, se demonstra uma preocupação com a política ambiental. Não estou dizendo que a minha opinião é esta ou que a sua opinião tem que ser esta. Porque, como temos uma polarização, eu deixo logo claro. A minha opinião pouco interessa aqui porque o texto não é opinativo. O texto é informativo. Nós estamos interpretando o texto. No texto, o texto, as informações que o texto traz, leva a inferir que o governo brasileiro tem interesse em resolver, em desenvolver políticas para resolver esses problemas. Se mostra omisso, não, porque ele está realizando um evento. A Amazônia é responsável pela emissão de 25% do gás carbono na região. Então, a Amazônia, isso aqui não está também inferido no texto. A Amazônia, pelo contrário, ela produz oxigênio. Os 25% de gás carbono, nós é que expelimos gás carbono para que ela filtre. A Amazônia é o contrário. Ela vai, justamente, combater com o oxigênio que se tem lá, vai combater o gás carbono e você tem a sociedade civil responsável direta pela superação. Não pode ser só a sociedade civil. Tanto que o governo está envolvido. Tem que ser um conjunto. Aí, aqui, questões que começam a mexer com trechos. A FUNCERN é, também, especialista nesse tipo de questão. Ok? Você tem aí um trecho. A leitura do texto permite afirmar que, então, isso é compreensão e interpretação. Em 2021, um grupo do INPE mostrou, após coletar nove anos de dados, que algumas regiões da Amazônia já emitem mais gás carbono para a atmosfera do que capturam, revertendo, mas aí não é a floresta em si, por isso que não foi a resposta que a Amazônia é responsável pela emissão. É, algumas regiões emitem mais carbono do que a captura, revertendo o processo de ecossistema de sorvedouro para, ao menos, uma parte do carbono extra lançado pelos seres humanos no ar. Então, aqui, o que a gente diz aqui é que dados de pesquisa apontam que os seres humanos já cumprem seu papel e poluem menos? Jamais, né, galera? Como é que poluem menos? Como é que eles poluem menos? Está tendo todo mundo preocupado. Há uma informação implícita. Antes, a Amazônia brasileira emitia menos gás carbono, porque isso aqui é pressuposto. Olha, os pressupostos e subtenidos. O que é que fica pressuposto? Se eles já emitem mais carbônico do que capturam, já emitem mais do que capturam, é porque nem sempre foi assim. Antes, eles emitiam menos, mas hoje já emitem mais. Resposta aqui de interpretação, mas com teoria. É pressupostos e subentendidos. A informação é pressuposta. Se hoje eu já emito mais do que capturam, é porque houve uma época em que eu emitia menos. Esse já aqui é quem faz. É a marca linguística que nos leva a essa conclusão. A Amazônia é a maior responsável pela emissão de gás carbônico. Não está dizendo isso do trecho, não, viu, galera? Algumas regiões emitem mais carbônico do que capturam. Não é a Amazônia que é a maior responsável pela emissão de gás carbônico. Há um papel a ser desenvolvido pelo ecossistema amazônico emitir mais gás carbônico. Jamais, né, galera? O ecossistema tem um papel de emitir mais oxigênio do que gás carbônico. Na sua organização sintática, o trecho apresenta a questão de período simples ou composto. Galera, período se encerra com ponto final. Então, se você observar aqui, só existe um ponto final. Então, é um período. Não pode ser dois períodos. Você já descartaria. A questão é saber se é simples ou composto. A gente sabe que é um período. Um período desse tamanho dificilmente seria simples, né? Cada período simples tem apenas um verbo. Aqui, nesse período, eu tenho esse verbo. Este verbo. Este verbo. Este verbo. Este verbo. Olha a quantidade de verbos. Então, período composto por subordinação e seis orações. Aqui, pouco interessava saber a quantidade de orações, porque você já saberia que era período composto. Um período composto. Então, a gente não pode perder tempo, porque é uma correção. O elemento linguístico que, todo mundo sabe. Eu até dei isso nas aulas presenciais. E falo isso aqui no meu canal, no canal do VOE, sobre as funções do que, que é uma especialidade da FUNSERD. Quando o que for o qual e suas flexões, qual, etc., ele vai ser pronome relativo. E quando ele for, junto com a oração, igual a isto, ele vai ser conjunção integrante. É só fazer o teste. Um grupo do INPE mostrou, após coletar nove anos de dados, que mostrou isso. Mostrou isso. Então, se é mostrou isso, é uma conjunção integrante. Toda conjunção integrante é subordinativa. Conjunção subordinativa integrante. O que não é conjunção coordenativa, a não ser quando ele significa pois. E a coordenação tem aqueles cinco elementos. Alternância, adição, adversidade, conclusão e explicação. Aqui é uma conjunção subordinativa integrante, porque introduz uma oração subordinada substantiva. Sobre o elemento linguístico extra, é correto afirmar. Aí ele quer saber a função morfológica. Carbono extra, observem. Carbono é substantivo e extra qualifica carbono. Então, ele só pode ser, polvinho, adjetivo. Quem estuda não erra essa questão. Não erra. Então, morfologicamente, ele é um adjetivo. Quando se falar em morfologia, você está incluindo classe de palavras. Classes de palavras. Então, aqui, letra A, tranquilo. O trecho é para responder as questões de 10 a 13. Quando você tem, pessoal, uso de aspas nesse tipo de coisa, o Brasil vai cumprir com aquilo que foi prometido. Isso é um discurso de terceiro. Quando você tem aspas, você não pode ter citação indireta. As aspas não é porque a opinião é de autoridade. Poderia ser, as aspas podem marcar qualquer opinião, de autoridade ou não. Mas as aspas é para indicar que o discurso é direto. Ok? As aspas destacam citação direta. Aqui não tem o que discutir. O elemento que, olha. O Brasil vai cumprir com aquilo que... Olha, eu posso dizer aqui, vai cumprir com aquilo... O qual... Então, esse que, que é um pronome relativo, refere-se ao aquilo. Bem tranquilo aqui essa resposta. O pronome relativo se relaciona com elementos anteriores. Não é com o Brasil, não é com o prometido. O prometido está depois, o pronome relativo se relaciona com termos anteriores e nem tão pouco com desmatamento. Beleza? Bem tranquilo aqui. E além disso, pessoal, se é além disso, o termo além disso indica adição. Então, não é antecipar, não é explicitar, não é retificar. É acrescentar. Quando eu digo além disso, vem outra informação. Acrescentar uma informação ao que vem sendo enunciado. Isso aqui... É questão de coesão sequencial, de progressão discursiva. O elemento linguístico evento refere-se a... O evento, pessoal, o tempo todo está dizendo aqui, olha. Além disso, um documento elaborado no evento deve ser apresentado na COP28. Quando ele diz aqui, considera a cúpula como momento para organização e tal, tal, tal. Um documento elaborado no evento, este evento retoma quem? Retoma a cúpula. Então, também tranquilo. Aqui é a leitura, letra A. E agora ele começa a falar do texto 2. O texto 2 é uma charge. A charge sempre tem uma abordagem crítica. Então, a palavra crítica sempre vai estar em primeiro lugar. Denunciar a infantilidade do público que prefere apenas... Isso aqui não é abordagem crítica. Compara programas de auditório à reunião. Pelo contrário, se ele comparasse, ele daria a mesma importância. Critica a desinformação do público em relação à cúpula da Amazônia. Vamos ver aqui. Pessoal, é uma crítica mesmo. Você tinha razão, filho. Esta é uma das reuniões mais importantes da nossa época. Aí, aqui você tem. Eu estava falando da cúpula da Amazônia, e não da reunião entre Xuxa, Angélica e Eliana. Então, esse senhor aqui, ele está desinformado. Isso aqui é desinformação, porque ele não estava fazendo referência à cúpula. Então, é uma crítica à desinformação. E isso acontece com várias situações em vários âmbitos sociais. Então, aqui, critica essa desinformação. Não é que mostra que o público prefere programas de auditório à reuniões políticas. Até é verdade, mas a charge não informa isto. A crítica é o que fica aqui, latente, já que charge é um gênero crítico. Eu estava falando da cúpula da Amazônia, e não da reunião entre Xuxa, Angélica e Eliana. Olha que questão para meninos de nono ano. Pessoal, cúpula da Amazônia. Eu poderia trocar isso aqui por quem? Por Amazônica. E Amazônica seria o quê? Um adjetivo. Ele qualifica o substantivo cúpula. O adjetivo não vive sem o substantivo. Então, pessoal, se é um adjetivo e tem dois elementos, qualquer situação em que dois ou mais elementos equivalam a um termo, nós chamamos de locução. Isso na morfologia. Então, a locução poderia... Aqui, as duas coisas que poderiam ser eram locução. Você poderia achar que é complemento nominal, mas cúpula não precisa de elementos para ter o sentido completo. Cúpula da Amazônia apenas qualifica o termo cúpula. Se qualifica, tem a ver com adjetivo e não com adverbial. Complemento verbal piorou porque cúpula não é verbo, é um substantivo. Então, locução adjetiva. Locução adjetiva, dois ou mais elementos que equivalem a um. Por exemplo, jornal da noite. Da noite qualifica jornal, mas tem dois elementos. Geralmente, uma preposição vem acompanhando. Então, jornal da noite, eu poderia trocar por jornal noturno. O da noite equivale a um adjetivo, então é locução adjetiva. E aí, o trecho utiliza... Pessoal, quando ele diz, eu estava falando da cúpula da Amazônia e não da reunião entre Xuxa, Angélica e Eliana, isso significa dizer que é linguagem coloquial. Ou seja, registro informal. Tranquilo essa prova. Número 17. No trecho, aí ele vai falar de acentuação. Um vocábulo é proparoxítono. Galera, não tem nenhum vocábulo proparoxítono aqui. Se fosse Amazônica, seria. Um vocábulo é proparoxítono. Então, aqui, cúpula, sim, é proparoxítono, mas Angélica também é. Então, não existe um. Existem dois. Você já descarta. Três vocábulos são monossílabos átonos. Monossílabo só tem uma sílaba. Então, eu é um. O da é outro. Aqui, outro. Aqui, outro. Então, a gente não tem três. Tem cinco. Monossílabos átonos. Palavras que só tem uma sílaba e que não são pronunciadas de maneira infática. Então, nós temos cinco. Aqui, teria que ter cuidado. Quatro vocábulos são monossílabos tônicos. Monossílabo tônico, o não é um, e somente ele. Então, sobra a letra D. Dois vocábulos são acentuados pelo mesmo motivo. Exatamente os proparoxítonos, que são dois. Angélica e cúpula são acentuadas por serem proparoxítonas. Ok? Então, aqui, a resposta é a letra D tranquila também. E aí, nós temos a número 18. No texto 3, o desmatamento da Amazônia foi. Aí, é leitura de gráfico. Pessoal, o gráfico tá aqui, o texto 3. Se você olhar, 2008, aí 2009 diminuiu. Aí, de 2009 pra 2010 diminuiu. 2010 pra 2011 diminuiu. Aí, em 2012 aumentou. Depois diminuiu de novo. Aí, 2014. 2014 pra 2015 aumentou. 2015 pra 2016 aumentou. Aí, diminuiu de novo. Só que, a partir de agora, aumentou, 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 aumentou e aumentou. Então, chega um momento que é só crescente. E é a partir de quando? 2017. Até 2022. Aqui era só uma questão visual. E você responderia. Então, não foi sempre crescente de 2014 a 2017. A gente viu que teve uma queda. Quando você olha 2014, 2015, 2016, aí 2017 caiu. Não foi sempre crescente. 2014 a 2017. Foi sempre crescente até 2016. Então, fazendo aqui a observação visual, tá claro que a resposta é letra B. sempre crescente de 2017 a 2022. O elemento que relaciona os textos 1 e 3 é o quê, pessoal? Os três textos falam de que sempre cai uma questão dessas na prova da Funcerne para técnico de nível integrado. É o recorte temático. O tipo não é o mesmo. Tipo e gênero não são os mesmos. Porque o tipo, o primeiro é expositivo. O segundo é argumentativo, que expressa uma opinião, é crítica. E o terceiro também é expositivo, que é um gráfico. Então, tem o expositivo no 1, argumentativo no 2 e expositivo no 3. O gráfico é expositivo e descritivo. Agora, o tema não. O tema é um só, que é as questões ambientais da Amazônia, que serão discutidas numa cúpula. Registro informal. O informal é apenas o texto 2, que é a charge. Textos 1 e 3 são formais. Então, aqui, bem simples. E sobre os textos 1, 2 e 3, aí ele está falando do editorial. Do editorial, do gênero textual. É toda a A. Não é editorial. Editorial é argumentativo, viu? O editorial é um texto argumentativo. E esse texto 1 não é argumentativo. Ele é expositivo. O texto 2, predominantemente como texto descritivo, não é. Não descreve. Tem narração. Não é narração. É um texto. Ele tem diálogo. Ele tem diálogo. Então, é um diálogo. Mas, ao mesmo tempo, esse diálogo é crítico. Então, é diálogo mais opinião. É um texto de natureza, uma sequência dialogal, mas que expressa opinião. É dialogal barra dissertativo argumentativo. Então, não pode ser A nem B. Na letra C, o texto 3 configura-se, quanto ao gênero, como um gráfico. Aí sim, né? Está bem claro. Aqui está de graça. Que é um gráfico. E o texto 3, predominantemente como argumentativo. Não é argumentativo. Ele é expositivo barra descritivo. Resposta, letra C. Achei uma prova tranquila. Claro que eu estou falando uma prova tranquila. Eu tenho alguma experiência. Eu sou professor da área. Mas, mesmo para meninos de nono ano, eu já vi provas mais pesadas. É uma prova pesada para nono ano. É uma prova para medir mesmo. Mas, já houve casos em que outras provas foram mais exigentes com o candidato. Então, é isso, pessoal. Meus alunos que eu tive. Eu tenho o prazer de dizer meus alunos. Porque eu tive, depois de muito tempo, uma turma de pró-IFRN num projeto social. Aqui na minha cidade de Corrasnovos. Que é o aulão do professor Jair Freitas. Então, eu fiquei com língua portuguesa e redação este ano. Tive aulões no Prepara. Tive um aulão no Prepara. Que é um cursinho de Lagoa Nova. De nossa queridíssima Ana Paula. Já tinha ido o ano passado. E foi essa aí do ano passado que me motivou a entrar no projeto este ano. Do professor Jair. E tive também um aulão na Escola Socorro Amaral de Véspera. Então, eu atuei relativamente bem no sentido da quantidade este ano de turmas preparatórias ao IFRN. Uma modalidade que eu iniciei lá atrás. Que tinha com as tarefas. Eu tinha parado, mas agora voltei. Então, espero que vocês aproveitem essa correção. É uma correção, não é uma resolução detalhada. Mas, que vocês aí também aprendam com essa correção. Com essa resolução genérica. Grandíssimo abraço. Fiquem todos bem. Inscrevam-se, compartilhem e indiquem nosso canal. Grandíssimo abraço. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada.